E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje vamos jogar aqui um pouquinho de The Punisher Que é o Justiceiro, né? Eu não sei se vocês viram o filme aquele, né? O Justiceiro é da Marvel, né? Eu não sei se ele é bem um herói, né? Ele se vinga, né? Mataram a família dele Não sei se vocês viram o filme, né? É bem agressivo esse jogo, eu vou botar mais 18, tá? Porque aqui tem tortura e tiro Então ele é bem agressivo, vou botar mais 18, tá? Vai que o YouTube que era da Flag Até porque o YouTube da Flag, mas tem um monte de putaria e ninguém bota não Então vamos lá, jogar um pouquinho Mostrar se quiserem mais tarde, posso fazer detonado também Aqui já tem porque eu já zerei, tá? O jogo, então tá tudo aberto, mas vamos aqui Casa de Crack, nossa senhora Crack House Deixa aí, ó, cutscene Esse é o Frank Castle, né? Que é o Justiceiro O que é o Justiceiro? Accommodações, você gosta? Eu sou o Detetive Soap Esse é o Lieutenant Richthofen O que está preso, né? O que você tinha matado no Justiceiro? O que você tinha matado nas últimas semanas? Não sei, mas houve muitas explosões E o que você estava fazendo no Chikage na noite? Ok, vamos voltar para o começo e ver onde a trilha dos cabelos nos leva. Um advogado foi aprovado para você, por favor. Vamos conversar enquanto esperamos para ele. Então, nos levamos para trás três semanas. Você está na cidade de Krak House, fazendo... o que exatamente? Vamos lá. Aqui a gente está preso, mas a gente joga mais preso depois. Agora vai começar a contar toda a história para ver como é que a gente chegou aí. Vamos lá. 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 Vamos lá, dai a tela de load, acho que tem 16 ou 18 missões, vamos começar aqui, deixa me lembrar que foi um tempinho que eu não jogo, um aqui, acho que aquele cara vai lá, ele vai tentar roubar aqui, ai a gente faz isso aqui, interroga, ai a gente segura o analógico, mas não pode quebrar ali, tem que deixar a barriga por uns segundos, senão a gente mata, a gente escolhe entre matar, ai vem as visões, então para matar ele, a mulher vai agradecer aqui, então vamos para lá, os caras vão jogar aí, maluco, deixa eu ver aqui, a bala já está comendo ainda, então vamos aqui dentro, deixa eu lembrar direitinho aqui, a gente pega aquele carinho, ah não, era para interrogar, dá para interrogar, deixa assim, dá para pegar essa aqui, então a gente faz isso aqui, aí ele entrega ainda, matar não vale nada, deixa eu ver se é para cá, deixa eu lembrar aqui para onde é, deixa eu ver se é para cá, não, aqui é só, aqui é só um quarto, um para cá, aqui já pegamos a arma, acho que pega o maluco aí, ó, pega ele de escudo, tá, que ele tomar menos dano, quebra, ó, embora, a gente vai pegando as armas, tá, ó, se foder essas filha da puta, morre vagabundo, a gente pega os caras de escudo, tá, demora mais para correr, mas ali tem uma mulher ali, deixa eu ver se dá para soltar ali, tem uma porta ali, lembrar, fica aqui, acho que isso aqui não abre, tá, então é para cá, a gente mira ali, ó, maluquinha, vocês viram, né, vocês viram, né, que eu mirei na cabeça, como eu sempre, né, deixa eu ver aqui o maluquinho, morre vagabundo, morre vagabundo, já que está o carro, ah, está ali, vem aqui, morre vagabundo, já que só tem seis balas, deixa eu ver se não tem mais, vamos embora, demora mais, mas vai tomar menos dano, morre, morre, acho que não tem mais ninguém aqui, ver aqui, não, só tem pistola, merda, escudo, mano, morre, ó, dá para pegar duas, aí tu aperta o R1, L1, tá, tirar, a gente mira lá, doze é ruim, pega esse cara, morre, morre, ah, eu vou matar, tá, desculpem, mas esse cara não vale nada, tudo traficante, foda-se, um para cá, um para cá, subir e entrar ali, acho que tem, aí tem um tiroteio, acho que nem, ah, não, tá, a gente passa ali coisa, aqui, a gente gravou aqui, né, vamos ver aqui, vai ter que entrar aqui ó, ah, 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 é esse maluco, viu, deixa eu ver, aqui tem um especial, ah, é, coisa, vamos conversar com a cara aqui, que a gente ganha, pegar aqui, a gente fica com duas, e aqui não tem nada, acho que, acho que vai para cá, nossa, nossa, cara, deixa eu ver aqui, vambora, vambora aqui, É, dá pra matar esse cara aqui, tá? Aí, tchê. Aí a gente tortura ele aqui, tá? Vamos pra cá, a gente fala aqui, pra cá, toma, o maluco não me viu. Por acá. Ó, ele cai. Tá? Tá tão drogado, hein? Vamos ver. Ai, vagabundo. Acho que é pra cá. Deixa eu ver antes aqui se tem alguma coisa. Se tem troço aqui. Acho que é pra cá. Vamos ver. Porra, o maluco não deixa ninguém, tá? Ah, morreu, cara. Deixa eu me lembrar aqui. Não é? Não. Vamos matar esse cara aqui, se não, se não a gente demora demais. O maluco tá... O maluco tá... O maluco tá... Não é? Pra lá. Deixa eu me lembrar aqui. A gente já faz isso aqui, ó. Isso aqui é um especial, tá? A gente é um especial, tá? A gente baixa a maluquice ali. Aqui. Aqui a gente foi onde a gente veio. Então, pra lá. Pega ele. Deixa eu ver cadê ele. Tem o gatório especial aqui. Aqui é o prato. Ah, para que não acertou, né? Tem o gatório especial. Morre, vagabundo. Aí, a gente tortura ali o maluco, tá? A gente faz isso aqui. Olha, não pode encher demais, tá? Tem que ficar controlando aqui, ó. Põe um segundo. Aí, você escolhe, né? Se matam, não é? O cara não vale nada, né? Tá, é isso. Essa é a primeira missão. Desculpem se aparecer um troço na tela, tá? Por causa do celular. Vamos jogar. Jogar mais uma aqui. Mostrar. E vocês, Maestar, se quiserem, a gente continua quitado da segunda. Matamos o cara. Nada a ver, né? A gente deu uma coronhada, mas deu como os cara morressem aqui. Meio tosqueira, né? A gente deu uma diferença aí, mas... O jogo é bom, né? Mas é bem agressivo. Aí, no dificuldade normal, né? Aí, tá todos os números, tá? De coisa que a gente... Então, a gente passa aqui, né? Grava. E dá um autosave, né? Que é bom. Então, a gente aqui tem, né? Deixa eu ver aqui. Tem upgrade, tá? Então, a gente pode aqui comprar, ó. Ir melhorando. Aqui, como tá bem maior, porque eu já zerei, tá? Então, vai tá diferente, né? Então, vamos mais uma aqui. Aqui é na... Então, eu tenho que fazer umas missões. Deixa eu me lembrar aqui, como é que é. Se não, eu me alongo muito, né? Então, a gente tá preso, né? Aquilo é tudo... Isso é tudo depois, tá? Do que a gente fez. E aí, não fala nada, né? É... É isso ai Se ficar interrogando ele não fala nada Ah tá, é no troço de carro Deixa eu me lembrar o que eu tenho que fazer aqui Eu vou cortar essa aqui Tomara que não dê troço Tão cutscene Esperar a tela de login Vamos ver aqui Aqui já começa a bala Esqueci de pegar os caras de escudo humano Ah, filha da mãe Esqueci o que ele faz aí Ah, levanta Filha da Morre bagulho Deixa eu ver aqui Onde é que está o interrogatório especial Ah Ah Isso ai Matar o maluco aqui Mesma coisa Não tem nada aqui Tem taco de baseball Não 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 Aqui é da onde a gente veio Acho que é pra cá Deixa eu abrir aqui Lembrar aqui Dando melão no carro Cadê o palmo 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 E aqui tem mais cara Vamos tiro pra lá Deixa eu ver aqui A gente faz aqui que ai a Ah, está atirando uma gente ali, vou pegar aqui, deve ter um cara ali atirando, ah, está lá em cima, ah, é difícil morrer aí, vou ver aqui, lembrar aqui, não é aqui que é depois, pegar as armas aqui, pegar aqui, tem mais bala, acho que é para cá, vou pegar isso aqui, deve ter uma cama, não destrói, vou me lembrar aqui, acho que é para cá, toma, para cá, acho que é para cá, morre vagabundo, não vale nada, esse cara joga garrafa, ah, ah, filha da puta, ele jogou uma TV, vem aqui ó, merda, vai te fuder, vamos embora com esse aqui mesmo, acho que é para cá, aqui vai pegar a bala, vai, vai, deixa eu ver, toma, moral tá, pegar os caras ali, de escudo, tá, morre vagabundo, morre merda deixa eu ver acho que tem que entrar aqui ó vou ver um troço matar os caras ah para que não morreu deixa eu ver direitinho eu acho que eu vou lá de cima para cá para cá dá essa telinha aqui esse aqui também é o que pode virar tá sério eu não vou dizer que é detonado porque esse aqui tem mais coisa o Urbanchouse o outro é porque não tem muita coisa eu acho que é para cá o cara é cego vamos pegar ele aqui deixa eu ver acho que é para cá tem outro lugar nossa tá cheio de caro deixa eu ver para cá acho que não tem nada bom cheio de lugar aqui para ir não tem nada e o pack morre merda Deixa eu ver aqui, pegar essa aqui, ta cheio de lugar aqui pra ir, deixa eu ir pra cá antes, ah não, matar que maluco, lembrar direitinho que tem um monte de porta, esse cara não vale nada, aqui a porta que eu vim acho que é pra cá, ta cheio de cara, ah agora ficou, deixa eu me lembrar aqui, as vezes é ruim passar na porta, deixa eu ir pra cá, aqui já matei todo mundo, lembrar direitinho aqui, tem um milhão de porta aqui, aqui é o banheiro, não é, eu acho que é pra cá, agora eu tenho certeza, a gente pega esse cara aqui, ah merda, não era pra fazer azar, vai ta cheio de cara, ai ai cuidado, cara de metralhador, toma, cara de metralhador é perigoso, pra cá então, não dá pra fazer mais rápido, mas é que faz um tempinho que eu não jogo, então não me lembro, ta cheio de cara aqui, ah para que o cara não morreu, cara, o cara não morre, é impressionante, levanta, ah ah para cara, na cabeça do cara, tá cheio de cara, mano, tem pena de ninguém, é, cara é tudo quanto é lugar aqui, olha... O cara não mostra A doze Então vocês pegam os furdos Tomando muito dano Morre vagabundo Pra cá Deixa eu ver se é pra cá Não Mata esse cara Tem que entrar ali E eu juro Porque a minha vida Tá meio zoada Preciso de um cara de escudo Ah o cara não morre meu Ah cara que me irrita isso Vai 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 Morre Tem que me lembrar Onde é que eu troco de arma Tá Dá pra saltar É Ah tá aqui Tá com refém Tá com refém Ah não Jogar um pouquinho Tem muita porta nesse lugar Então vamos lá Então vamos lá Deixa eu ver aqui Tá aqui não tem nada Tá cheio de cara Não Talvez tem que ter um top Talvez tem que ter um top Talvez tem que ter um top Não vou matar a mulher Sempre defender Tem que ter um top 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 dá pra jogar o carro esqueci morre mesmo isso ai sabia fazer em menos tempo mas deixa eu lembrar o que tem aqui acho que é o final é o ferro velho acho que aqui é a proxima acho que aqui a gente encerra a gente segura ali ta por 2 ou 3 segundos a gente encerra aqui a gente encerra aqui essa fase se eu não me engano essa missão ai vamos ver aqui se encerra aqui não me engano é aqui é a proxima então acho que era isso esse é o The Punisher de PS2 que é o justiceiro mas é claro não é igual por isso que é melhor eles tentam não fazer igual ao filme então fica melhor as vezes tem um jogo bem bom que é o Constantinita é bem difícil também eu tinha ele mas tava estragado acho que tava velho é bem legal vocês não jogarem joguem que é bem legal então acho que era isso vou mandar esse aqui pra pra estreia ai e vou botar mais 18 então acho que era isso espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deixem um like compartilhem se inscrevam e valeu até a próxima